Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pup de round 6, primeira parte. Bom, esse é um canal que eu não conheço, foi até um membro aqui do canal que sugeriu. E, bom, já tem um tempinho que eu não assisto algum vídeo de Pup, né? Pelo menos eu quase não recebo nenhuma solicitação desse tipo de vídeo. Mas o nome do canal é CavaloRGB, eu não conheço, tá? Mas eu vou adiantando que se eu gostar do Pup foi legal, foi engraçado, eu estaria me inscrevendo lá. Então, só para acompanhar naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as reações, eu assisti essa série e, mano, meu amigo, essa série é braba demais. Ela é violenta, sim, mas, mano, ao mesmo tempo que ela é violenta, ela sabe também botar os seus momentos de tristeza naqueles momentos de emoção que faz você ficar com vontade de chorar, aquela parte da bola de gude, mano. Bom, só para ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E reiiiites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem relação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Mária. Eita! Sangue, tem uma porrada ali, apesadelo. Os peitinhos, a gente chamava essa brincadeira de jogo da Lula. Tinha esse nome por causa do Lula. Quando o jogo começa, a defesa pode correr com os pés. Se um atacante consegue cruzar, ele ganha o direito de comer Lula. Para vencer, os atacantes têm que vencer. Para vencer, os atacantes têm que vencer. O que é isso? Para mim, é? Não. Ah. Você está lembrando que hoje é o aniversário da Gaiom? É, estou sim. Então não esquece que hoje é o aniversário da Gaiom. Esse dinheiro não paga um jantar bom em lugar nenhum. Então leve ela para comer isso. Isso não é suficiente. Dá um pouco mais. Eu não tenho. Ai, caraca. O que? Ué, era o meu aniversário. Ah, droga. Peraí, peraí, peraí. Cuidado. Se você errar de novo, vão bloquear o cartão. Selecione a quantia que gostaria... Zero, 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 zero. O que era? Era o meu aniversário. Dá para acelerar aí, amigo? Amigo? Dá para acelerar aí? Por que tanta demoração? Ai, me deixe em paz. Tchau, vizinho. Nossa. Isso. Muito obrigado. Dá para acelerar aí, amigo? Oi, filha. De noite eu passo aí. Na frente do frango frito. Na frente do frango frito. Ih, rapaz. Olha, minha filha... Essa parte foi sinistra, mano. Eita, caralho. Dá para acelerar aí, amigo? Pfff. Então por que fugiu? Só porque eu queria 4 milhões. Eu também. Desculpe, eu pedi isso. O senhor pode me emprestar 10 milhões? Oi, tudo bem? Me desculpe, mas... Podia me devolver aqueles 10 mil? Dá para acelerar aí, amigo? Para ir me fugir de volta. Senhor, não está dando certo? Porque o senhor é burro. Está olhando para isso? Papai, você pode brigar com quem você quiser. Só não quiser. Desculpa, filha. Eu queria levar você para comer uma gostosa hoje. Ah, eu esqueci. Minha filha, eu trouxe um presentinho legal para você. Ah, vai dar uma... Sabia que hoje em dia tem muita mulher grande? Oxi. Com licença. Se aceitar jogar comigo, toda vez que ganhar eu te dou 100 mil wonz. Olha, hoje eu estou de péssimo humor. Então se isso por acaso for algum golpe, eu juro que eu mato você. E que cor? Meu cu? Me liga, Zé. Nossa. Bom, mas isso está aí. Vídeo lá do canal do Cavalo RGB. Eu acessi, né? Enfim. O vídeo foi até curto, né? Geralmente o Pup é curto mesmo de vídeo. E, mano, assim... Até que foi legal. Foi interessante. Não foi aquela coisa super pesada das piadas. Porque tem Pup que, meu Deus do céu, pesadaço. Mas esse eu não senti que foi pesado. Mas foi engraçado. Foi legal. É a primeira parte. Caso vocês queiram as outras partes, deixem nos comentários aqui. Tá bom? Que eu estarei reagindo com o maior prazer. Eu achei legal. Foi maneiro esse estilo, assim, mais... Foi leve. Foi leve em comparação do que eu conheço de Pup, tá ligado? Porque Pup geralmente tem umas piadas bem zoadas mesmo. É verdade. Bom, vou dar uma moral no cara aqui, né? Vou escrever aqui no canal dele. Ele tem 9.680 inscritos, parece, né? Deixa o meu like. E é isso aí, né? Bora ajudar o cara lá. E se vocês quiserem mais partes, é só me falar. Beleza? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Me dando ânimo e forças para continuar trazendo vídeos para vocês todos os dias. E assim alegrar o seu, o meu e o nosso, o dia paralegal. Paralegal mesmo, tá ligado? Valeu mesmo. E é claro, você que é inscrito no canal, que tem me ajudado para o caramba também com seus likes, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado também. Gente, eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem. Não só desse canal, mas de outros, tá bom? E é isso aí. Vamos seguindo. Até a próxima. E valeu. Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são reitas o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Parabéns. Alexandre Mária. Parabéns.